Vem de semana Já levo o som e vou cair na bagaceira, tomar uísque, cerveja da safó e brincar Já levo o som e vou cair na bagaceira, tomar uísque, cerveja da safó e brincar Vem no bar, me conta com meus amigos, tudo é gente boa que não vai correr perigo Dona do bar, por favor, me faça a senha, que eu quero ligar pra as queigas, pelas vivem bem comigo Dona do bar, por favor, me faça a senha, que eu quero ligar pra as queigas, pelas vivem bem comigo Aí eu vou pro mundo e ninguém vai ficar parado, contato a quem o desmantelo tá montado Aí eu vou pro mundo e ninguém vai ficar parado, contato a quem o desmantelo tá montado Vem de semana eu vou sair pra zoeira, vou chamar os meus amigos, vamos sair pra brincar Já levo o som e vou cair na bagaceira, tomar uísque, cerveja da safó e brincar Já levo o som e vou cair na bagaceira, tomar uísque, cerveja da safó e brincar Vem do bar, me conta com meus amigos, tudo é gente boa que não vai correr perigo Dona do bar, por favor, me faça a senha, que eu quero ligar pra as queigas, pelas vivem bem comigo Dona do bar, por favor, me faça a senha, que eu quero ligar pra as queigas, pelas vivem bem comigo Aí eu vou pro mundo e ninguém vai ficar parado, contato a quem o desmantelo tá montado Aí eu vou pro mundo e ninguém vai ficar parado, contato a quem o desmantelo tá montado Aí eu vou pro mundo e ninguém vai ficar parado, contato a quem o desmante Aí eu vou pro mundo e nem vai ficar parado, contato a quem o desmantelo tá montado Assim tá montado, contato a quem o desmantela tá pras, contato a quem, o desmantela Aí eu vou pro mundo e Half- TRAFF ответa Obrigado.